No retorno da viagem à Europa, o governador do estado de Mato Grosso, Silvão Barbosa, falou em imprensa sobre a análise feita a respeito do transporte VLT utilizado na cidade de Porto, em Portugal, em outros países de primeiro mundo, que teve a sua funcionalidade testada e aprovada pelo chefe do executivo. A impressão que eu tive do VLT é um transporte de massa interessante. Nós temos que comparar, não é só a execução de um VLT, não é só a execução de um VLT, se for o caso. Nós temos que olhar o impacto para a cidade e o custo dessa obra, se o estado suporta. Porque nós falamos em 400 milhões para fazer VLT, mas nós não sabemos o tamanho das desapropriações ainda e o tamanho da briga judicial. A definição do transporte será tomada logo após a empresa já contratada pelo estado fazer o levantamento dos custos da implantação do sistema em Cuiabá e Varzé Grande. De acordo com o governador, o estado precisa fazer um investimento seguro e para isso é necessário averiguar a sua capacidade de gastos. Outro assunto tratado por Silvão Barbosa na Europa foi a renegociação da dívida do estado, que se encontra no valor de mais de 4 bilhões de reais e vem sendo paga com juros de 18% ao ano, em um prazo já definido de 17 anos. O objetivo do governo é reduzir o prazo para 10 anos e, consequentemente, baixar bruscamente os juros. Com a economia, o estado aumentará os investimentos. Duas propostas oficiais para negociar a nossa dívida de fundos e de bancos e também uma terceira agora do Banco do Brasil. O governo fica sem nenhuma capacidade de investimento. Queremos um prazo durante um período pagar menos, nas parcelas fixas com a receita do estado nós vamos pagar em 10 anos pagando menos do que nós estamos pagando hoje. É tudo o que nós economizarmos é para ir em investimento.